Muito bom dia pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Olha só, hoje aqui no programa, vamos falar sobre um projeto aí que prevê colocar imã na boca para emagrecer. Mas será que isso vai dar certo ou será que isso já deu certo? Já, já. Mais detalhes sobre esse assunto, tá? Também ainda vamos falar sobre a campanha Júlio Neon e o projeto 60 Mais Música. Como sempre, eu conto com você, tá? Ah, então não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez pra você que tá aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha aí pelos canais 525 e 525 da NETClaro, pelo portal GazetaWeb.com, tá? Que também transmite toda a nossa programação. Ou quem sabe ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença aqui juntinho com a gente. Lembrando, tá? Que todos os dias a TV Mar, né? Também tá lá no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter. É super fácil pra você nos encontrar. Basta colocar lá no campo de busca, tá? Dessas redes, dessas plataformas. TV Mar, canal 525. Pronto, assim. Você vai encontrar gente que vai poder interagir bastante. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje, gente. Que é o seguinte, tá? O desenvolvimento de um dispositivo que usa ímãs presos aos dentes para limitar a abertura da boca. E assim, levar à perda de peso, gerou uma enxurrada de críticas à Universidade da Nova Zelândia. Criado e testado, né? Por pesquisadores da instituição, o Dental Slim Diet Control leva ímãs implantados nas partes traseira e superior da mandíbula que limitam a abertura da boca a apenas 2 milímetros. E aí acabam forçando uma dieta exclusivamente líquida. Uma loucura, né? Gente, gente falando assim, parece que nem existe isso, mas existe. Mas será que esse método funciona, né? E aí o melhor de tudo, será que ele é saudável? A gente vai conhecer sobre tudo isso agora aqui no estúdio com a especialista, né? Em transtornos alimentares, nutricionista Mariana Brandão. Mari, mais uma vez aqui com a gente. Obrigada pela presença. Bom dia, Mara. Estou muito feliz de estar aqui novamente falando de um tema tão importante como esse, né? Pois é. Que em pleno 2021, um estudo como esse ser aprovado, a gente fica até se perguntando como? Como é que isso? Na Nova Zelândia, que a gente vê assim, ah, é um país desenvolvido, isso, aquilo, outro. As pessoas também cometem loucuras, assim. Exatamente. E aí, Mari, esse estudo, ele deveria ter sido aprovado? De forma alguma. Eu realmente me questiono, e diversos outros profissionais de saúde se questionaram quando saiu o resultado desse estudo, de que forma ele foi aprovado? Pelo Comitê de Ética, tendo em vista que infringe diversas normas éticas. Por ser um estudo completamente desumano, né? Limitando ali a visão a respeito da obesidade como um simples fato de você fechar a boca, né? Como é que funcionaria esse dispositivo? São imãs, realmente, que são colocados nos dentes e aí as pessoas, elas não conseguem abrir a boca totalmente? Exatamente. São imãs presos aos dentes, que impede que quem os está utilizando abra a boca, abra apenas 2 milímetros, fazendo com que a dieta seja estritamente líquida. E ainda mais ocasionando outros desconfortos que foram relatados pelas próprias participantes. Foram 7 mulheres participantes que desejavam emagrecer. E elas relataram esse desconforto e ter menos prazer na vida durante o período em que utilizaram esse aparelho. Imagina só, você só conseguir abrir 2 milímetros da sua boca pra você poder se alimentar, né? Consequentemente, você não consegue abrir mais, porque é um imã, fica puxando, né? Fazendo ali aquela, enfim, aquela junção ali, né? Da mandíbula superior e da mandíbula inferior. Você não consegue comer? Gente, isso é uma coisa muito louca na minha cabeça. Então a gente pode dizer que esse método, ele não é saudável quando se trata de emagrecimento, né? De forma alguma, de forma alguma. Até porque ele entra como uma forma restritiva. Um objeto de tortura induzindo a uma dieta restritiva. Que a gente tem estudado tanto e tem visto tanto que qualquer forma restritiva não é saudável e principalmente não é saudável a longo prazo. Sim. Não traz benefícios a longo prazo. Esse estudo, por exemplo, as participantes chegaram a perder peso, mas e os problemas que a utilização dessa restrição e desse objeto que eu repito, é um objeto de tortura, vai trazer a longo prazo. Não só a nível alimentar, mas a nível psicológico, emocional, físico, enfim. O que é que elas relataram, Mari? Elas relataram se sentir constrangidas durante a utilização, além de sentir que a boca ficou machucada. Elas não conseguiram, lógico, né? Ingerir alimentos sólidos, apenas os líquidos e não conseguiam nem pronunciar algumas palavras. Nossa! E elas chegaram a emagrecer. Então, no caso, tem resultado que é uma dieta líquida, né? Exatamente. Então, assim, eu me questiono muito, né? Que resultado é esse? E até onde a gente poderia chamar isso de resultado? Sim. Elas perderam o peso, tudo bem. Mas o que é que isso a longo prazo vai trazer pra vida delas? Até porque a gente vê que, independente do método, quando é algo rápido, esse emagrecimento rápido, o que é que acontece? A maioria das pessoas, em torno de 95% delas, elas vêm a ganhar o peso que perderam ou até mais. Mas, nossa, como é que a gente pode trazer isso pra nossa realidade? Qual que é a forma mais saudável de emagrecer, né? É tanta gente que busca isso. Exatamente. Assim, primeiro é entender que a obesidade é algo multifatorial. Que a gente não pode olhar pra obesidade como a única forma de buscar o emagrecimento fechando a boca. Isso é muito reducionista. A gente tem que entender que envolve questões genéticas, biológicas, sociais, culturais. E isso precisa ser entendido e validado, não só pelo indivíduo, mas pelos profissionais. E a partir daí, com muito afeto, porque, repito, não só pelos indivíduos, mas pelos profissionais, precisam entender toda essa complexidade que envolve a obesidade, pra daí sim se iniciar um tratamento. Abri a cabeça, entendendo que, por vezes, faz necessário alguns outros métodos, sim. Mas que todos eles precisam ser vistos de uma forma muito carinhosa e amorosa. Até porque os indivíduos obesos, a grande maioria deles, já sofreram algum tipo de preconceito. Que a gente dá o nome de gordofobia. Sim. Não só pela população em geral, mas também por profissionais de saúde, que isso eu digo com um pesar muito grande. Entender tudo isso e buscar o que cabe pra você, o que cabe na sua vida, entendendo o quê? Em torno de 5 a 10% da perda de peso, isso já traz grandes benefícios. Buscar também metas que sejam metas reais. Porque você vai buscar o emagrecimento e o que é que você quer? Ai, não, eu quero perder 10 quilos. Mas como você ganha... Exatamente, quero perder 10 quilos em um mês. Mas como você ganhou todo esse peso até aqui? Qual foi a tua história? Em quantos anos você levou pra chegar até aqui? Então, entender que o caminho do emagrecimento, ele deve ser lento e respeitar o seu tempo. É interessante que você falasse sobre isso, né? Porque você disse aí que nos casos das dietas restritivas, 95% dos casos das pessoas, elas acabam retomando o peso que elas perderam e às vezes até mais, né? Ganhando de volta, às vezes até mais. E aí, isso me traz exatamente esse questionamento, né? Quando as pessoas, elas geralmente procuram uma dieta muito restritiva, é porque elas querem perder peso rápido, né? E assim, elas querem aquela medida muito imediata. E a gente sempre vê que os casos de perda de peso saudáveis, eles realmente são mais lentos, eles são mais demorados. É um processo, né, Mari? Isso, é um processo. É um processo que ele precisa, mais uma vez, ser respeitado, né? E entender que, mais uma vez, você não chegou até aqui em 15 dias e em um mês. E por que você quer perder todo esse peso em 15 dias e em um mês, né? E ir de acordo com o que o seu corpo permite. Sim. E ir de acordo com o seu tempo, conduzindo pelos seus passos. Eu digo muito que é um processo de autoconhecimento. É reaprender uma forma saudável de se alimentar e de ouvir o seu corpo, de respeitar o seu corpo. O que é fome, o que é saciedade. É justamente, é um processo de reconexão, né? De entender e de chegar num peso saudável, num peso que o teu corpo sustenta. E não aquele peso ali, meramente calculado, e não aquele peso que você colocou na sua cabeça como sendo o peso saudável. Não, é o corpo, é o peso que é saudável para o teu corpo. Ai, eu adoro isso. Eu adoro porque a gente está falando aqui de individualidade, né? Exatamente. Porque a gente passou a nossa vida se acostumando a ver os padrões, né? Como a gente também acabou chamando. E a gente coloca aquilo na nossa cabeça e a gente fala assim, eu quero ser como ela, ou então eu quero ser como ele. E às vezes a expectativa é totalmente diferente da realidade, né? Exatamente. E aí também vai uma quebra de padrões. Respeitar a sua individualidade e olhar para você com carinho, com amor, e sendo você o seu próprio padrão. Isso é extremamente saudável, porque você para de buscar o padrão do outro, o que tem no outro, o que tem fora, para entender o que tem dentro. E para ver qual é a sua beleza. E aí, assim, com isso a gente tem um mundo de possibilidades. Por isso que eu repito, é um processo de autoconhecimento, não tem como a gente dizer que não é. Isso. E Mari, nesses casos, né? Assim, seguir essas dietas, às vezes, louquinhas, perdi um bocado de peso, mas logo depois eu retomei o peso que eu estava anteriormente. Esse vai e volta, né? Esse efeito sanfona, como a gente chama, ele pode ser ruim para o nosso corpo, para o nosso organismo? Sem dúvida alguma. Ele é prejudicial não só no âmbito metabólico, né? Porque ali a gente deixa o nosso metabolismo completamente desorganizado, né? Como a nossa mente, a nossa mente não consegue mais ver como é o nosso corpo, porque a gente perde peso, ganha peso, e aí qual é o meu tamanho, qual é o meu corpo? Do que é que eu preciso? Há uma desregulação total e uma desconexão com os teus sinais de fome e de saciedade. Porque você se obriga a perder peso de uma forma muito imediatista, né? E esquecendo e negligenciando a sua fome e a sua saciedade, e daí depois você volta a ganhar peso totalmente, porque você vê aquele peso como um ponto de chegada. Eu cheguei até aqui onde eu queria, então agora eu posso comer tudo novamente. E aí você come e ganha o peso. Ganha o peso e ganha até mais, né? E daí você tenta voltar. Olha só o desbalanço que acontece, né? Então, assim, é extremamente prejudicial. Por isso que a proposta e a ideia é justamente esse outro olhar. De você entender qual o seu comportamento, o que é que o alimento ele está dizendo para você, né? Que muitas vezes não é nem o alimento. Existem muitas questões emocionais que envolvem o teu ato de se alimentar. E por isso que eu falo muito e trabalho muito. Eu não consigo, por muitas vezes, trabalhar sozinha quanto nutricionista. O paciente precisa entender que ele precisa de um outro acompanhamento, a gente precisa de um acompanhamento psicológico para que ele vá um pouquinho mais. Ele precisa, por vezes, do acompanhamento de um profissional de educação física. Então, o tratamento da obesidade, do emagrecimento, ele precisa ser multidisciplinar. Nenhum profissional, assim, consegue ir muito à frente sozinho. Sim. A gente precisa dessa equipe e desse olhar ampliado. É, só para a gente também falar, não gostaria de deixar essa entrevista passar sem a gente tocar nesse ponto. Compulsão alimentar. Você até citou, né, aqui, junto com a gente um pouquinho. Queria que a gente falasse sobre isso, sobre essas dietas tão restritivas, sem acompanhamento de um profissional. E aí, logo depois, às vezes, vem aqueles picos de compulsão alimentar. Pelo olhar da nutrição, o que é a compulsão alimentar? Quais são os sinais de terreno? É importante entender que não só as dietas restritivas, como esse aparelho, ele pode vir a ser um gatilho para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. Eu vou até acrescentar outra coisa. Remédios inibidores de aperitivo. Exatamente. São métodos, né, que se buscam como uma forma muito imediatista de perda de peso. Então, não só o aparelho, como as dietas restritivas, como alguns inibidores ali, sem acompanhamento médico, utilizados de qualquer forma. E até outras coisas que a gente também não vai estar falando aqui, mas outros métodos que são utilizados de forma imediatista, eles podem vir a ser um gatilho para o desenvolvimento de um transtorno alimentar. Não todos eles, a gente fala muito, não toda pessoa que faz uma dieta, ela vem a desenvolver um transtorno alimentar. Mas a dieta, mais a restrição, a utilização de um método como esse, de tantos outros, podem vir a desencadear uma compulsão alimentar. E aí a gente entende, né? Passa aquele período de restrição em que, por exemplo, no estudo, as mulheres só utilizavam a dieta líquida, só consumiam líquidos. Imagina a falta que elas não sentiram de mastigar e de comer determinados alimentos. Então, nessa pausa, o que elas vão buscar? Elas vão buscar o que é mais gostoso, o que é mais palatável, do que mais elas sentiram falta. Então, isso acontece também, esse desbalanço, e pode vir a desencadear uma compulsão alimentar. Episódios ou o transtorno em si, se ela tiver também uma característica genética e outras características associadas. Porque também, quando a gente fala de transtorno alimentar, não é só um gatilho, não é só um ponto, né? Os transtornos alimentares são de causa multifatorial. Então, vem uma questão genética seguida de uma tentativa como essa de restringir a alimentação, infelizmente, é o combo que o transtorno alimentar precisa para se desenvolver. E aí, a gente fala da compulsão alimentar, que podem vir a ser episódios de compulsão alimentar, que é quando você come em um curto período de tempo, ali em torno de duas horas, uma quantidade muito maior do que uma pessoa similar, você comeria, tá? Esse é um episódio, mas aí, para se diagnosticar o transtorno de compulsão alimentar, existe uma série de outros fatores que precisam ser observados para que o psiquiatra, o médico psiquiatra, venha a dar o diagnóstico do transtorno de compulsão alimentar. Então, ainda vai contar com essa equipe também multidisciplinar, né? Acompanhando junto esse caso. Exatamente, exatamente. Transtorno alimentar, aí realmente não tem como um profissional trabalhar sozinho, não dá só para medicar, né? Em alguns casos, às vezes, não precisa medicar, e aí é uma questão de avaliação médica, mas a gente precisa da equipe junta e da equipe unida, o médico psiquiatra, a psicóloga e a nutricionista. Não tem como ser e ser a equipe mínima, né? A gente também precisa, por vezes, de um fisioterapeuta e de um profissional da educação física e dentre tantos outros que vêm aí agregar com o tratamento. Preciosas informações, tá, Mário? Para a gente fechar, então, aqui esse nosso momento, qual que é a mensagem que fica sobre emagrecimento saudável e com acompanhamento de profissionais qualificados? Exatamente. Busque se conhecer e se conectar muito mais com o seu corpo. Busque profissionais que validem isso, que validem todas as questões que envolvem o emagrecimento, que entendem que emagrecer não é simplesmente fechar a boca e se exercitar, não é muito mais. Então, busquem profissionais que tenham esse olhar ampliado e entendam, mais uma vez, que é preciso uma equipe multidisciplinar, né? Não só o nutricionista, mas aí, por vezes, o psicólogo, por vezes, alguns outros profissionais que vão agregar muito ao seu tratamento. Maravilhosa demais, tá? Não é fórmula mágica, né? Não é perder peso. 10, 15 quilos em um mês, isso não é saudável, gente. Isso pode acabar trazendo prejuízos para a sua saúde, para o seu corpo, para o seu organismo, tá? Todo mundo ficando aí muito bem ligado, muito bem atento a isso. Mari, contatos e sociais vamos deixar, né? Para o pessoal. Tem o meu Instagram, Mariana Brandão A, em que lá eu estou sempre postando algumas informações, de uma forma mais slow, mais devagarinho, mas tem sempre algumas informações por lá. No Instagram da Una, ponto nutrição, tem informações também a respeito dessa alimentação mais consciente, mais intuitiva e também, através do Instagram, você acessa o WhatsApp, para marcação de consultas, enfim. Ótimo. Então, todo mundo está lá no Instagram. Una Nutrição ou Mariana Brandão, não é isso? Isso. Então, vai lá, busca mais informações, tá certo? Obrigada mais uma vez, meu amor. Linda, maravilhosa. Obrigada. Muito obrigada, Mariana. Bom dia. Bom dia para você. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, ainda tem coisa para rolar aqui no BNC, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a campanha Júlio Neon, tá? Muito importante. Volta já, já. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.